Olá meus amigos! Beleza pura? Vou filmar a bananeira pra vocês aqui, viu? A bananeira, coisa mais linda Dá uma olhadinha pra vocês verem Mais pertinho, ó Coisa chica Olha como é que é bonito aqui, ó Dá uma olhadinha Chique demais, ó A casa Sabiazinha cantando Olha que coisa chique Dá uma voltinha pra vocês verem aqui, viu? Bananas aqui, os montes Aqui, ó Machixe tá sobrando Perdendo Olha Tem coisa banana demais aqui, viu? Aqui é chique pra caramba, viu? Coisa boa demais, ó Olha vocês verem Olha o tamanho desse cacho, ó Esse aqui merece se inscrever e dar o like, beleza? Se inscreve e dá o like Valeu, Newton Um pouco de tudo Aqui é o feijão, ó Feijão catador Muita coisa boa aqui, viu? Esse aqui vocês conhecem, né? Quiabo Soltando a florzinha, ó E tem quiabo já também, ó Muito quiabo, ó Olha A delícia A delícia, a delícia aí, ó Daqui a pouco Meio que languzinho com quiabo Valeu Aqui pra dentro, a fora Bananal, viu? Muita banana Olha As coisas deliciosas aí, ó Aqui é o mii Tem mii demais, viu? As maritaca já tá comendo, ó Olha 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 o mii dentro, ó Dá pra fazer um migalzinho daqui a pouco, valeu? Tem muito Olha Isso aqui é as maritacas que como, ó Comendo o mii tudo, ó Chique demais, né? Olha Daqui a pouco eu vou colher o miginho, viu? Isso aqui eu vou quebrar ele agora Tem açaia, viu? Tamanho, ó Coisa chique demais aqui, viu? Olha as espigonas Ai, coisa boa Quando eu morava na roça Era bom demais, viu? Era só fartura Olha pra cima Pra vocês aqui, ó Bora fora, amigo Bela paisagem, ó Ah, lá do outro lado, ó Chique demais, né? Chique demais, né, meus amigos? Se inscreva Dá o like, beleza? Valeu Newton, um pouco de tudo Abraço Abraço Olha só na roça aqui Paulo do Marinho Fazendo um vídeo Com vocês aqui, viu? Sobre Olha Olha as coisas chiques aqui, ó Isso aqui é as maritacas que está comendo, ó As maritacas, ó Comendo tudo, ó Beleza? Se inscreve e dá o like Como é que é chique, ó Esse aqui é o curral Beleza? Se inscreve e dá o like Beleza pura? Olha que visão Chique demais, né? Tem um pé no seu buticaba Vamos descer ali Pegar umas mangas Beleza pura, meus amigos Olha o bananal aí, ó Olha os caixão lá em cima, ó Chique demais, ó Que nós vamos descer lá embaixo Valeu Olha a paisagem chique aí, ó Aqui tem banana com força, viu? Todo lado Olha os cachorros ali dentro, ó Aê, paisagem chique, né? Olha aqui as torres lá, ó Da Semig Que é bonito pra caramba, viu? Só que tá no lugar desse aqui, ó Tem coisa melhor no mundo Olha que vista Bela vista Olha pra vocês verem Aê, coisa chique, viu, véi? Merece o like, né? Tá no sofazinho assistindo isso aí, ó Dá um giro aqui pra vocês, ó Olha quem chegou aqui perto de nós, ó Olha Coisa chique Olha Aê, malandrinho Belezinha, nego, véi? Cara massa A casa do gato tá lá em cima O sítio O sítio de Paulo Ferreira de Sousa A turma toda aqui Chique demais, né? Isso aqui é a roça de milho, ó Milho E tem ele com força, junto Começando agora a bonecar Olha as espigonas aí, ó Tem muita Daqui a um dia aqui Pode encher caminhão de milho Olha Chique demais, né? Muitos anos que não vejo isso Olha Coisa bonita Aê Tem que dar uma angôia Uma mingauzinha, hein? Aquele meio cozidinho, hein? Manteiga e sal Um pouco Newton, um pouco e tudo Vão fazer pra nós Só que vocês não vão ver não, viu? Só pra mim mesmo Mas depois eu vou vir aqui Vou fazer um vídeo pra vocês Fazendo o mingau A pamonha E aquele angú de meio verde Beleza? No próximo vídeo Olha o cara aí, ó Olha o cara aí, ó Olha o cara aqui, ó Esse aqui é o dono do sítio aqui, ó Cachorro de Paulo Feira de Souza Olha E aí vem mais outro aqui, ó Ó o chefão, ó o chefão Ó o chefão Chefão Aê natureza boa, viu? Olha É coisa boa Olha Vocês viram o que é ming? Se inscreva e dá o like, valeu? É nóis Beleza pura, meus amigos Beleza pura, meus amigos Ó aí, meus amigos Pé de manga aí, ó Pé de manga abacaxi Olha como é que os passarinhos Tá comendo Chique demais, né? Vocês estão vendo o bicho cantando ali? Vão sofrer Só que não deu pra pegar ele, não Mostrar aqui pra vocês, mas Tá beleza Ah, será que tá delícia? Hum, nossa Molinha Tem ela com força Jun Fica demais, né? Olha Que delícia Ah, que coisa boa Tá na natureza Vendo esse tanto de manga Olha Uma vaquinha deitada ali, ó Na boa Capim sobrando Olha essa paisagem aqui pra vocês verem, ó Porque é chique, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Olha essa paisagem Chique demais, né? Isso que é natureza, ó Isso que é natureza pura Olha que coisa massa Pra caramba Olha aquela serra lá do outro lado, ó Isso que é nilto um pouco de tudo Bonito, né? Se inscreva Dá o like E ativa o sininho Beleza pura? É nós E aí, meus amigos Isso aqui é um ninho de passarinho O famoso ninho de garrancheiro Tamanho desse ninho, pra vocês verem? Olha onde vocês verem chique aí Onde é que tem outro ali, ó Esse é um ninho de garrancheiro Ninho de passarinho Chique demais aqui, né? E a roça de milho Tem milho com força Chegar perto lá pra vocês verem, viu? Se inscrever Dá o joinha E o like Beleza pura Filmar o milho pra vocês aqui E uma bela paisagem Valeu? Caçar o lugar certinho aqui Pra nós filmar Esse aqui é um rosto de milho, ó Olha Carregadinho Cada pé tem duas, três espigas Chique demais, né? Olha Olha Tá uma das espigas Olha O ventinho gostoso, ó Natureza pura Olha essa visão agora Pra vocês verem, viu? Chique demais, né? Esse verdinho lá do outro lado Vocês estão vendo aí, ó No meizinho da tela Aquele era onde é que eu morava antigamente A roça que é de pai Chique demais, né? Que vista Olha Olha Bonito, né? Só uma rede passa aqui, ó Chique demais, né? Os milho tá quase bom, viu? Aí quando tiver bom Eu vou vir aqui Filmar pra vocês Mostrando Fazendo o mingau O angu E a pamonha Valeu? É nós Se inscrever e dar o like Beleza? Puro, meus amigos Valeu! Newton, um pouco de tudo Olha aí Que coisa chique Esperando Newton Pra fazer o pamonha E o mingau Valeu!